E aí galera, estamos no nosso segundo episódio da série Cole pelo Longo e hoje eu vou apresentar pra vocês um super cão, o Lótus, de propriedade dele, Nisse Duenhas Então vamos lá comigo conhecer E aí gente, estamos hoje com o Georgia Dog Show na cidade de São José dos Campos onde vamos conhecer Lótus, um college pelo longo muito especial de propriedade de Nisse Duenhas Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele e vocês vão ver o quanto é fantástico conhecer cães que vivem integrados no dia a dia de seus donos que pensam no bem-estar do cachorro e mais interessante ainda o cão que muda o bem-estar do seu proprietário E aí galera, estamos hoje no ar aqui no nosso segundo episódio da série Cole pelo Longo E hoje uma convidada muito especial, Elinice Duenhas que é jornalista, moradora em São José dos Campos e proprietária desse cão maravilhoso que é o Lótus Fala lá Acho que está com um pouquinho de calor aqui Elinice, muito obrigada por estar participando, ter disponibilizado o seu tempo para receber a gente aqui E eu estou muito animada com esse programa porque Elinice vai dar muitas dicas para a gente não só sobre o Cole, sobre o Lótus, que é um atleta gente, que logo mais vocês vão ver mas também sobre como é buscar uma raça, estudar uma raça para fazer parte aí do seu dia a dia, da sua família Então mais uma vez, obrigada, conta para a gente, para o pessoal de casa um pouquinho a sua história primeiro com os cães, que a gente já conversou e eu sei que você é uma apaixonada Obrigada, obrigada pelo convite de participar do programa Eu sou uma apaixonada desde criança, minha mãe tinha cães, minha avó tinha cães, minha família toda tinha cães E eu, quando eu fui morar na França, de 2000 a 2003, eu tive muito contato com criadores, com sinofilia e me apaixonei por uma raça, que era o cocker hispanha e inglês Então, essa experiência que eu tive na Europa, me ajudou muito a entender se as pessoas lá, elas integram um animal no seu dia a dia E eu achava isso lindo, eu não queria ter um cão no fundo do quintal ou um cão renegado Você só pega ele para sair ou para passear, eu queria que ele realmente integrasse a nossa vida E como a gente sempre teve uma vida que gostou de esportes, de aventura, viajar Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter um cocker e eu vou integrar ele no nosso modo de vida, na nossa maneira de ser E foi o cocker, daí o Norbul viajou com a gente 60 mil quilômetros Ele praticava canoagem, stand-up, fez trilhas, várias atividades no meio da natureza, acampou com a gente E isso resultou num site, um site que a gente dizia por onde a gente andava, as viagens que a gente fazia E auxiliava o pessoal que quisesse viajar também, os bons lugares para levar os cães E aqui no Brasil é muito difícil isso, tem muitas proibições, muitos lugares que você não pode levar os cães E quando o Norbul morreu, isso já faz quase três anos, eu disse que eu nunca mais ia ter outro cão Eu disse, não vou mais ter outro cão na minha vida Mas depois de um ano de luto, depois de mais um meio ano, surgiu a ideia, vou ter um outro cachorro E daí eu fui pesquisar, e eu não queria nada que substituísse o Norbul ou que eu comparasse Fizesse algum tipo de comparação Ou até no nosso projeto, do nosso site Agora eu estou finalizando um livro sobre a história dele, sobre as trilhas Sobre qualidade de vida dos animais, dos cães, como que a gente pode colaborar com isso E daí a gente, eu fui pesquisar, e eu vi assim, eu não preciso de um novo projeto Eu não preciso de um outro cocker Eu tinha assim, a minha referência de um cão leal, de um cão inteligente, era a LES Eu sou da época da LES, do seriado da LES, do filme Então, eu disse assim, não vai ser uma coisa que eu vou estar substituindo o Norbul, entende? Mas é um sonho de criança que eu tinha, né? Ter uma LES, é toda inteligente Eu fui pesquisar na internet Que tanto assim como o Norbul, quanto o Latos Eu dei preferência por criadores, né? Iboni, pessoas que de alguma maneira investem, valorizam a preservação das raças Isso é importantíssimo Eu sei que eu sempre falo isso, eu olho pra vocês, né? Mas assim, é muito importante, por quê? Eu conversando com a Lenice, um pouco antes de começar a entrevista Eu achei muito interessante como ela foi procurar conhecer sobre a raça Pesquisar mais sobre a raça E eu acho que um dos motivos do meu programa é esse E até ter você aqui como uma proprietária particular e amante de cães Mostrar e até dar as dicas pro pessoal de casa Como escolher essa raça que é ideal pro seu dia a dia E poder integrar, como você falou, que é fantástico Integrar o cão no seu dia a dia, na sua vida Então conta pra gente como você chegou A gente já sabe que você é uma apaixonada pela Lesse Que é o Collide e pelo Lung Que até a gente comentou aí com o Alexandre No primeiro episódio Mas conta como foi você procurar até chegar nesse encantador cão que é o Lotus Então, além da Lesse, né? Eu sou da época da Lesse, do seriado e do filme da Lesse Sempre foi um referencial pra mim de um cão muito inteligente Um cão rústico também Um cão que não é um cão parado E é importante, eu acho, as pessoas pesquisarem sobre as raças Cada raça tem as suas características E ver o que se adapta mais ao seu dia a dia, ao seu modo de vida Porque a gente adora viajar Adora estar no meio da natureza Estar em contato com a natureza Fazer trilhas E cães, assim, se adaptam muito bem a esse modo de vida Então você pode dizer assim Eu posso integrar o meu cachorro na minha maneira de ser No meu modo de vida Não é uma moda passageira Mas, então, às vezes assim acontece A gente vê muitos cães abandonados Porque a pessoa pega um cachorro E ela tem outro ritmo de vida E o cachorro necessita, tem necessidades De um outro tipo de criação Um outro tipo de atividade E não se enquadra no dia a dia daquela pessoa Então, daí eu fui pra internet Buscar, ver sites de criadores de cole E acho que foi assim As primeiras fotos que eu botei Eu gostei muito Tanto do pai como da mãe do Lotus E eu não entendia também muito de cole Então eu fui pro fórum francês de cole Fui ler, fui dar uma olhada nos pedigrees Que tem na Europa O que tinha vindo da Europa pro Brasil E daí eu encontrei essa criadora Que trouxe cães da Europa E eu disse, bom, me apaixonei Daí dei mais uma pesquisada Fiquei algumas semanas mais olhando Mas de tudo que eu vi Eu gostei muito desses cães Eu falo que esse não é um mal de jornalista Acho que todo mundo nessa parte Deveria ser um pouco de jornalista Ter esse pouquinho pra pesquisar a fundo Que é tão importante E é uma tentação Porque quando você decide Você já quer pra ontem Acaba que a gente espera Olha, tem uma ninhada pra daqui Planejada daqui Não sei quantos meses Ou daqui um ano Ai, sabe Não quer esperar É, é Mas eu me lembro que eu esperei bastante Do Norbu e do Lotus Casualmente Ela estava esperando a confirmação Se ela tinha acasalado o cão dela E estava esperando essa confirmação Deu tudo certo Então ainda demorou todo o tempo Da gestação Esperei a gestação do Lotus Depois ele nasceu 60 dias que parece dois anos É Nossa, eu ficava contando Olhava no calendário Marquei Já fez outra ação? Como é que? Não, marquei o dia No dia eu liguei Nasceu 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 E daí a criadora me mandou as fotos Dele E era muito estranho Porque eu disse assim Nossa, o Cocker É lindo Desde que nós Todas as fases É encantador E o Lotus Eu ficava pensando assim Quando é que eu vou ver um Collie Porque apareceu um ratinho Depois aparece uma raposinha Depois não sei o que E depois Toda a transformação Do cachorro A transformação Mas eu falo que é gostoso também Passar por isso Na raça que eu crio Que é o Spitz É bem interessante Porque eles nascem também Um ratinho Super pequenininho Eu já tive cachorro de 40 gramas Nascendo na minha casa E a gente luta ali Para vingar E para o cachorro ficar saudável E aí depois começa o pelinho Aí quando está aquela bolinha De repente começa a perder Todo o pelo de novo Aí parece um vira-lata Parece que não tem raça Definida Isso daqui Mas eu acho bacana passar E pelo que eu estou vendo Assim Você curtiu toda a fase Porque você fala do Lotus Com orgulho Com brilho no olhar Gente, é fantástico Fantástico Fiquei muito surpresa É um cachorro muito inteligente Muito mesmo Aprende tudo muito rápido É um cachorro bonito Você sai assim Com ele na rua E ele chama atenção Então eu digo assim Quando eu estou naqueles meus dias Assim que eu não estou afim De falar com ninguém Eu saio com a Xante É que a Xante A gente passa desapercebida Agora com o Lotus É impossível As pessoas A gente passa na rua As pessoas Olha a Léce Olha a Léce No início eu tentava explicar Agora eu digo É a Léce É a Léce Não é um macho É um jovem De um ano E me fala uma coisa Você contou pra gente Como você chegou Como você pesquisou muito Pra ter aí Esse cão que Hoje você fala Com tanto orgulho E esse brilho Que eu falei no olhar Que eu acho Assim É muito bonito isso Admiro muito isso O cuidado Foi difícil Assim Porque você tinha o Cocker Que a gente sabe Que também requer Certos cuidados De pelagem De saúde Mas e com o Collie Conta pra gente Um pouco Como que é Cuidar de um Collie Porque assim É um cão De porte médio Pra grande Com tanto pelo E você Quando o primeiro contato Que eu fiz Com a Léce Ela virou pra mim E falou assim Olha É um cachorro pet Ele vive como pet Ou seja É cão É aquilo que eu sempre Eu bato muito nessa tecla No programa Que cachorro tem que ser cachorro Por mais que seja cachorro De exposição Que seja cachorro Pra modelo Pra tirar foto Tem que ser cachorro Tem que viver E eu vejo aqui A gente tá num espaço Aberto Com grama Ele tá cheio de grama No pelo E ele fica mais lindo ainda Então como é que é Esse cuidado Você sendo uma proprietária Particular Com um cão De pelo Como é o Collie Então Na verdade Ele tem uma vida de pet Mas ele é um cão Que ele tem uma qualidade Pra ser um cão de exposição Tanto é que ele já participou De algumas exposições Já ganhou Todas as vezes que ele foi Ele ganhou Best in show Ganhou best in show filhote Ganhou best in show jovem É Ele Daí eu quiso os títulos dele Ele é campeão brasileiro filhote Ele é campeão brasileiro jovem Então ele é um cão Com muita qualidade Mas tem uma vida de pet Tipo A gente prepara Faz toda uma Na época que ele participou De exposições E tem todo um preparo Antes Na pelagem A gente trata Escova Daí nesses dias Mesmo assim Ele caminha por aqui Ele junta os pega-pegas Depois a gente escova E sai É tanto pelo É tanto pelo E a qualidade do pelo dele É tão boa Que acaba não Acaba não prejudicando tanto Agora me fala Assusta Você ver O tamanho do pelo A quantidade de pelo As pessoas sempre olham pra mim Como tratar esse pelo É super fácil É super fácil Porque o trimem dele É nas patinhas Jarretes A cabeça Mas basicamente É manter uma escovação No mínimo semanal Porque a gente faz Com o nosso cabelo também É É um cachorro com pelo Subpelo Um pelo longo Mas é muito fácil A manutenção dele Se você escova Ele semanalmente Com o Lótus Como ele faz trilha Ele tem essa vida pet dele Que faz trilha Pega tarpicho A gente põe alguns produtos Nas semanas de exposição Ele participou agora Ele também não vai mais pra exposição Mas você me falou Que ele é um atleta É Eu quero chegar a esse ponto Lótus é um atleta É Então Daí o nosso dia a dia É assim Cinco da manhã A gente caminha Faz a trilha Aqui em volta do condomínio Deve ter uns Sei eu Não sei Deve ter uns dez quilômetros Alguns quilômetros Alguns quilômetros Uns oito pra cá Oito pra lá Uns dezesseis quilômetros Assim que também A gente caminha Também me ajuda Pra eu fazer a minha dieta Emagrecer E eu digo Que ele é o meu personal Que belo personal O meu personal E Daí a gente vai Tem uma vez na semana Ele faz natação Porque eu botei ele Desde filhote Quando ele era filhote Ele fazia esteira aquática Porque como eu nunca Tive um cachorro Assim de porte médio Pra grande Eu fiquei muito preocupada Em relação a Ele começou a crescer Muito rápido Então isso é até Uma dica assim Pra proprietários Pessoal que tem cachorros De médio A grande porte Eu quero uma atividade Pra ele Pra reforçar A musculatura dele E não E não prejudicar As articulações Entende Não forçar As articulações Daí eu fiquei sabendo Da esteira aquática Daí quando ele era filhote Ele ia pra esteira aquática Deu uma reforçada Nos posteriores Que eu tinha muito medo Nossa, ele tá crescendo Muito rápido Cada semana Meu marido diz Eu acordei de manhã E o cachorro Tava com outro tamanho O cachorro tá diferente E eu disse Gente, ele tá crescendo Muito rápido Então eu botei ele Na esteira aquática Depois Ele cresceu tanto Que ele não cabia mais Na esteira aquática E daí por sorte No lugar onde ele nada O pessoal tava construindo Uma piscina Uma raia Pra cães de porte grande Daí ele pulou Pra Pra Piscina Como ele já tava Fazendo canoagem Com a gente E a gente Queima com ele Na represa Nos fins de semana Eu disse assim Vai ser ótimo Porque daí Mesmo ele usa Colete Salva-vida de cachorro A gente usa A gente usa todo equipamento De proteção E os cachorros também A Norbu também usava Colete Salva-vida de cachorro Que a gente trouxe Nos Estados Unidos Por segurança Mar aberto Represa O animal também Tem que estar protegido Ele tem mais coragem Do que eu Porque assim Canoagem É um atleta Gente É natação São as caminhadas E olha uma coisa Super interessante também Que o início falou Que ele está ajudando ela Tipo o personal trainer dela O que um cão Pode também fazer Para mudar A sua qualidade de vida Que é assim Fantástico Então eu acho que Em um encontro A gente conseguiu Falar de muitos assuntos Importantes Para quem quer aí Ter um cachorro Seja qual for a raça Integrado no seu dia a dia E que ajude também No seu bem estar Na sua saúde Você falou de natação E quando eu vim para cá Eu falei assim Hoje ele tem natação Eu falei assim Ah então eu estou indo já A gente vai conseguir ver ele Fazendo aula Para mostrar para o pessoal Vamos lá Vamos lá gente E aí 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 Então aqui a gente está Na aula de natação Do Lótus Como vocês podem ver Né Lótus Cadê o Lótus Ele vai chacoalhar Todinha agora Mas que importante A gente preservar aí A saúde E o bem estar do animal Ela está toda molhada Gente A gente um pouquinho Também tomando banho Junto com o Lótus Então aqui Vocês viram o bem estar Eu queria Danice Que você encerrasse aí Com um pouco Do pensamento Que você falou para mim Vindo aqui para a natação Então o Lótus É um olhar que eu espero Que nunca seja perdido Porque a gente queria Que tivesse mais gente Assim para cuidar Desses cachorros maravilhosos Que fazem parte Do nosso dia a dia Brigadão mesmo Obrigada a você E assim eu agradeço Se a gente puder Inspirar as pessoas Dar sempre mais Qualidade de vida Para os cães Para nós já está É a nossa missão Vamos tentar falar Com o Lótus Lótus Vem cá Dá um tchau Para todo mundo Ele quer a mãe dele Gente Esse foi mais um episódio Do Georgia Dog Show Muito obrigada Por vocês estarem assistindo E acompanhando Esse trabalho maravilhoso Feito com o Lótus Que está molhando A gente todinha aqui Até o terceiro episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, então aqui estamos Finalizando o segundo episódio Da série Collie Eu espero que vocês tenham gostado Eu estou apaixonada Pelo Lótus E virei fã De Helenice Por toda essa qualidade Que ela oferece Para esse grande cão Esse grande colo De pelo longo E aproveitando aqui Eu queria parabenizar Uma grande amiga Criadora De Espíritos Alemão E também de Cubas Suzane Pinheiros Do Sky Angel Suzane Parabéns Que Deus abençoe você Sempre Pessoal Até a próxima Beijos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri